Parabéns. Pode sair, pode sair. Pode sair, pode sair. Ixi, rapaziada. Nem escolheu pra mim, faz diferença. Se eu tô jogando de branco ou de preto, não faz diferença. E oi, seu trouxa, você perdeu pro meu aluno. Eu acho que tô por dentro de alguma partida, hein. Agora tá mandando um coletivo nem pro sua calça. Viu? Vai dar um coletivo nem pro sua calça. Ainda tem Juni, Gomes e tu, cabelo. Ó, se é marca, eu tenho duas. Uma vitória, dois empates. Aqui nem é um zero. Um baú, um baú. Um baú. Um baú. Um baú. Isso aqui. Nem porquê. Aqui. Aqui, olha. Fim da... Tampo. Tampo. É. Tira esse álcool daqui, porque isso aqui tá me deixando tonto já. Isso aí é álcool pra cachaceiro. Não dá tempo. Bota o trânsito. Ah, eu vou entrar mesmo. É, eu vou entrar mesmo. É, eu vou entrar mesmo. Claro que você tem que entrar. Não, mas as vezes tem um golpe, né? Isso aqui, eu sei que isso aqui deu. Quem? Oh, meu Deus! Ei, tu vai embora! Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Legal. Legal. Não. Eu sei que dá, ia dar lá na... Entrar a vina, não conseguiria mais. Ei! É, realmente, o Duca tá mal. Tá carinha ali, não. Dava ali, minha. Quem põe? Não. Dava aqui? Dá duas, mas aí você vai mudar a pedra. Não dá a pedra. Quer ver? A hora você pode fazer. Vamos lá. Eu acho que eu perdi o jogo. Meu avô, me empresta mais uma cadeira aí. Depois eu vou buscar. Vamos lá. Me dá a chave lá que eu vou buscar a cadeira. É mesmo? Não. Eu vou buscar. Não. Não. Eu acho que ele tava aqui, trocado. when later... jáiveu um pouquinho só um pouquinho só. É, não vai ver, tio! Eu já pecleia aqui, pra grecia. E tal carro? Claro. Ade, meu. Nunca vai pegar outra. Tá mal cura. Tirei nos pés e acabou a conversa. Tinha a velha forma errada aí. Eu jogava muito.